Essa semana, o psicólogo canadense Jordan Peterson, eu sempre comento muito dele aqui, ele fez a seguinte declaração, estava dando uma entrevista e ele, vacinado, ele disse o seguinte, eu achei que quando eu me vacinasse, vocês iam me deixar em paz. E, no entanto, não é isso. Eu preciso de testes e mais testes para entrar no Canadá, para sair do Canadá, para ir para todos os lugares. Então, não é sobre vacina? Ele levanta esse questionamento. Eu continuo fazendo testes toda vez que eu saio do Canadá ou eu entro em algum outro país ou volto para o meu próprio país? E está tudo muito óbvio agora, né, Vitor? Não é sobre o passaporte sanitário, o passaporte sanitário não é sobre a preocupação sanitária, a preocupação da não transmissão, do não contágio. O passaporte sanitário é uma arma de controle social. Isso cada dia fica mais óbvio, uma vez que já foi comprovado, já está comprovado, que as vacinas, aí elas não seguram essa transmissão. E muitas vezes, e dentro dessa pandemia, isso foi aprendido aí por muitos governantes, que é preciso pânico, que é preciso exatamente a caneta tirânica juntamente com o pânico para que o controle social seja efetivado de uma maneira que produza uma arma política. E é cada dia mais óbvio que esse passaporte não é sobre preocupação com a saúde, é sobre o controle da população através de medidas draconianas como essa. A brilliant study, should have gotten much more attention, showing that if you went around and sampled political attitudes in different countries, or even within the same country, what you found was that the higher the prevalence of infectious diseases, the higher the probability of totalitarian political attitudes at the local level.